Você acompanhou aqui nas redes sociais da Macrobaby, que a equipe da Macrobaby, da qual eu tive a honra de participar, esteve em Las Vegas, pra mostrar os lançamentos relacionados a esse setor de bebê de criança, né? E aí, as vendedoras que estavam junto com a gente e tal, elas escolheram alguns produtos, fizeram os pedidos já durante a feira, e esses produtos já estão chegando aqui na Macrobaby, então a gente fez questão de mostrar pra vocês o que é que já pode ser comprado, porque aqueles produtos que a gente mostrou durante a feira, né, Ju? Todo mundo, ai que legal, quando é que vai estar na Macrobaby? Já estão chegando, gente. Vamos começar, Ju? O que tem aqui? Bom, tem essa listinha aqui da Olababy, que é uma listinha de unha pra bebê, tem o diferencial dela ter luzinha, porque às vezes qual o horário mais fácil de você lixar a unha do bebê? A noite. E normalmente as lixinhas não tem luz, então essa vem com luzinha, vem com o formato fácil de você segurar, e vem com todos os seus fios pra todas as idades da criacinha, da do bebê, né? Muito legal, muito legal. Ah, isso aqui foi um produto que a gente adorou que tinha lá na feira, que são aqueles protetores de carrinho, de bebê conforto, o que que seja, né? É, cadeirinha de carro, de booster, pra todos os tamanhos, é um protetor descartável. E apesar de ser descartável, você pensa assim, ah, então eu vou usar uma vez pra jogar fora, não, ele dura, ele dura um tempão, né, Ju? É, você pode usar várias vezes, e é ótimo, principalmente pra viagem, quando você vai alugar um carrinho, alugar uma cadeirinha de carro, é excelente pra você colocar. Com certeza, né? Pra proteger o seu filho, né? Outra coisa muito legal que a gente descobriu na feira, esse segurador de chupetas, digamos assim, que foi criado por um pai, e é muito legal, porque aí ele disse que tinha uma dificuldade de achar a chupeta, de repente dentro da bolsa, né, em algum lugar no carro e tal. Então ele fez esse segurador, você usa como se fosse um relógio, né? Um bracelete, é. Um bracelete, e a chupeta fica encaixada ali. A criança pediu a chupeta, você tira, tá fácil, tá à mão, muito legal isso aqui também. Vamos lá, Ju, e esse copinho, hein? Esse é um copinho da Skip Hop, que é uma linha que os papais, as mamães adoram, e é um copinho 360, que você tem dois níveis pra graduação da saída do líquido, e você pode também virar, o líquido não cai, e você já ensina a criança a tomar num copo normal, né? Porque ele já não tem um biquinho, né? Pra você já treinar a criança pra tomar água num copinho regular. Ótimo. Essa marca é uma marca bem bacana de produtos pra criança ir pra praia, ir pra piscina, que tem filtro solar e é muito legal, né? Ótimo mesmo, tem um chapéuzinho, todos com um fator UV, né? Tem a sunga, o chapéu, mas tem também toalha de banho, tem calcinha, coelhinha, uma graça essa linha. Graça essa marca. Bom, o que mais? Ah, aqui. Esse é um projetor, na verdade, da Tiny Love, novidades da Tiny Love, um projetor pra você colocar no quarto, serve tanto como um mobile, porque ele também é interativo, como também você pode usar como uma luminária depois na própria cômoda da criança. Vou trocar aqui pra mostrar esse outro produto muito bacana também. Essa é uma bombinha de tirar leite da Arda, é uma marca suíça que tá chegando aqui nos Estados Unidos, também muito boa de qualidade, dupla, então você economiza mais tempo na hora de você retirar o leite. Tem toda a segurança aí, os bloqueios necessários pro leite não voltar pro motor, e é bem bacana, com preço super bom. Ótimo. E aí, um dos produtos que chamou mais a minha atenção na feira, que é esse carrinho super tecnológico, a gente fez um vídeo dele lá na feira também, né, Ju? Super tecnológico, você carrega seu celular, você conta os passos, conta as calorias, né? Exatamente, exatamente. Esse novo carrinho da Femames, o Mox, ele além de virar o Moisés, que nem ele tá aqui nessa configuração, o próprio assento vira, vira a cadeirinha, você coloca o bebê com o porto, e ele tem tudo isso que a Paty falou. Carrega o celular, tem calorias, tem velocidade, tem luzinha à noite, é bem tecnológico. E o Card City também, o Card City da Femames, o novo, ele faz a auto-instalação, ele enxerga o livro, se tá instalado corretamente, você faz isso pelo seu celular. Baixa o aplicativo, é realmente uma das marcas que vocês têm no mercado mais tecnológico. Que legal. Tá aí então, gente, você que acompanhou então a nossa visita, né, a feira EBS 15 em Las Vegas, e aí você tava ansiosa pra saber como é que as coisas iam chegar na MacroVegas, estão chegando, vem aqui pra você conferir de pertinho. E aí